Olá, cidadão santaritenses! Você sabia que há dois anos nós estamos trabalhando Prefeitura e Sociedade Civil no projeto de revisão do Plano Diretor de Santa Rita? Esse projeto vai trazer novas diretrizes para você construir a sua casa, o seu comércio, os seus loteamentos no espaço de Santa Rita do Sapucaí. É muito importante que você tenha acesso a esse material que foi feito. Ele está disponível nos nossos canais de mídia, na internet, no Facebook, nos nossos jornais online. Do dia 15 de março ao dia 15 de abril, esse projeto esteve lá aberto para você trazer suas contribuições no nosso site, onde tem um link que se chama Revisão do Plano Diretor. E nós vamos levar essas contribuições na sexta-feira, para a Câmara, através de uma audiência pública, onde serão estudadas todas essas contribuições que vocês fizeram. Nós estamos aqui para convidar você a participar dessa audiência pública, às 19h30, no dia 26 de abril, na Câmara Municipal. Nós contamos com a sua presença. Até lá! Até lá!